Hoje nós estamos entrevistando aqui na TV Jatay, precisamente no programa Cidade em Foco, o presidente do Legislativo, Geovacy Pérez. Geovacy vai falar de alguns assuntos, audiências públicas que foram realizadas aqui no ano passado e até agora não teve resultado para a comunidade. Geovacy, primeira coisa a respeito da segurança pública. Houve uma audiência pública no ano passado com o secretário da segurança, o senhor João Furtado, a respeito do presídio. Houve promessas, essas promessas ainda não foram cumpridas. O que o Legislativo, o que o presidente do Legislativo, Geovacy Pérez, está fazendo para realmente essas promessas serem cumpridas? Nós estamos aí realmente preocupados muito com essa questão e eu tenho promovido aqui algumas audiências públicas, mostrar aos colegas vereadores a importância de a gente trazer a Jatay, o secretário do governo, do Estado, para assumir compromissos com o Jatay, mas compromisso para ser cumprido. E nós temos essa preocupação. Em setembro do ano passado, esteve aqui o secretário João Furtado e também a agência prisional, o senhor Edilson, no qual fizeram aqui algumas visitas, foi até o presídio local, aí foi feita uma reunião com os vereadores e assumiram aqui alguns compromissos que já estão aí. E já se passou seis meses e nós não temos nenhuma resposta, efetivamente, para colocar em prática, principalmente a questão do presídio, que tem que, no mínimo, sofrer uma ampliação, mas a expectativa é de um novo presídio com a capacidade de 300 a 400 detentos. Porque hoje nós sabemos a problemática que existe, já tem alguns anos nós temos trabalhado, a UAB, o Conselho de Segurança, recentemente nós recebemos aqui também o Conselho Nacional de Segurança Pública, que deu manchete nacional, colocando o Jataí como um dos piores lugares do Brasil, o presídio, espécie uma qualidade aí, porque lá a capacidade para 46 detentos, hoje com 226, e nós temos 300 presos... É uma vergonha, né? É uma vergonha. 300 presos no semiaberto, que deveria posar no presídio, não tem condição de posar lá e, consequentemente, fica à noite vagando pela cidade, cometendo pequenos furtos, então é uma preocupação muito grande para nós jataiense. Então nós estamos aí usando o meio de comunicação, e eu tenho procurado também, assim, falar com os líderes do governo Marconi Perillo, a gente leva até eles as nossas preocupações, e que realmente o governo Marconi Perillo, a gente sabe que é um governo que, no meu ponto de vista, já saiu do vermelho, que já se passou há algum tempo, é hora de fazer os investimentos, e Jataí não pode ficar de fora desse contexto, né? Preciso fazer novos investimentos aqui, principalmente na questão de segurança pública, nós temos hoje a Polícia Militar, a Polícia Civil agindo muito bem na nossa cidade, fazendo o papel deles, só que falta estrutura para eles trabalhar, até combustível para as viaturas faltam, condições estruturais, tamanhos faltam aí, e precisa realmente nós, jataiense, que mora aqui, convive com essa problemática, nos fortalecer. Eu estou encaminhando aí um ofício ao governo do Estado, onde nós falamos também com algumas entidades importantes, Jataí, como a OAB, Sindicato Rural, Conselho Comunitário, né? E também o CDL e a Ação Comercial, para nós unirmos aqui com o Poder Legislativo e o Prefeito Humberto, para que realmente o governador de Goiás possa receber essa comissão, né? Com os vereadores, com o prefeito e com essas entidades, para nós levarmos ao governo as nossas reivindicações, né? Que essas são algumas questões urgentes, mas tem várias reivindicações que, ao meu ver, é possível atender, não só a questão com segurança pública, mas a questão também da educação. Nós recebemos recentemente também aqui o secretário das cidades, Igor Montenegro, uma pessoa simpática, esteve aqui na presidência, esteve aqui no trabalho da Caravana das Cidades, né? Que Jataí foi sediada. E as 30 cidades polo, realmente esse assunto, onde engloba vários assuntos, como moradia, habitação, questão dos resíduos sólidos, né? E ele ficou assim, de ser o padrinho de Jataí. E eu acreditei nele. Seu padrinho. Seu padrinho de Jataí para conduzir os nossos pleitos, junto ao governo Marconi, que ele tem um trâmite livre com o governador Marconi. Então, nós não estamos aqui torcendo quanto pior, melhor, não. Nós queremos essa que o governo desperta para as reivindicações de Jataí e começa a colocar na prática, né? Esses anseios de todos os moradores aqui da nossa cidade. Estamos aqui encaminhando o ofício, todos os vereadores assinando ao governador, relatando ao governador os compromissos que foram assumidos aqui pelo secretário de Segurança Pública. Falando para o governador que realmente o secretário de Segurança Pública usou o nome do governador. Falou que o governo ia autorizar realmente, de imediato, já, arrumar essa questão, principalmente do presídio, né? E a questão mínima, que seria método, legítimo também, a questão de aumentar o efetivo da Polícia Militar e Polícia Civil, ele ficou também de... Esse efetivo não aumentou agora há cerca de seis meses, há um ano? Aumentou em algumas áreas e em outras, como os agentes, possíveis mais agentes. Tanto é que a Prefeitura, ela gasta com o banco de horas com a Polícia Militar. A Prefeitura ajuda. Ajuda, tem um valor lá que passa mensalmente para que o comandante da Polícia Militar, Major Davi Pires, possa também contratar horas extras desses policiais de folga para ajudar na Segurança Pública. Agora também, recentemente, o doutor André, delegado da Polícia Civil, delegado regional, está reivindicando a mesma proposta, né? Da Prefeitura, poder também acar com o banco de horas para a Polícia Civil, para que o delegado possa contratar também o trabalho dos agentes da Polícia Civil para também, nos seus períodos de folga, poder trabalhar mais aqui para fortalecer mais a Segurança Pública. Então, são vários quesitos que o município tem feito de sua parte. O município já arca despesas no presídio, com alimentação, colocou lá câmeras, cerca elétrica, paga aluguéis, né? E tem várias despesas entre essa e a do banco de horas. Agora, o Estado, que é a obrigação primordial é do Estado em questão de Segurança Pública. É preciso realmente de voltar os olhos para o Jatair. A Prefeitura também está construindo lá aquele complexo para abrigar a Polícia Civil lá, que é mais de um milhão de reais. Então, você vê que o município faz sua parte. Nós, vereadores, estamos aí, conjuntamente com o prefeito, procurando fazer a nossa parte. Mas nós precisamos de parcerias, né? O município, por si só, não dá a conta de assumir todas as demandas de Jatair e resolver todos esses impasses, que são muitos, né? E a gente vê aí também que o secretário que esteve aqui de secretário das cidades, Igor Montenegro, ele recentemente assumiu a secretária estadual das cidades, tem três meses, né? Uma pessoa conhecedor aí das questões do Estado de Goiás e ele ficou, então, de intermediar junto ao governo do Estado essas reivindicações que nós estamos aí sinalizando e cobrando para Jatair. Já vimos que nós temos hoje lá algumas pessoas inseridas no governo, ocupando cargos comissionados, são representantes de Jatair, mas que a gente vê, assim, que está faltando um pulso maior nessas cobranças para que realmente o governo possa autorizar esses benefícios para a nossa cidade. É verdade, o governador tem muitos assessores aqui, né? Muitos assessores. Como o senhor já mencionou, o Igor Montenegro, secretário das cidades, esteve aqui. E ele também é um responsável para a infraestrutura do Estado em termos de saneamento básico. O caso Saniago, quem já está aí, é uma vergonha, não é? Porque há promessas, houve uma promessa de investimento em rede de ampliação de esgoto, de água do Rio Claro, da captação de água do Rio Claro. E até agora, pouco está sendo feito. E o Legislativo, está cobrando da Saniago também? Com certeza, nós aqui da Câmara, nós tivemos algumas ações aí no sentido de mobilizarmos para que a Saniago possa cumprir seus compromissos. Ela tem a concessão até o ano 2016, como já está aí, né? Ela tem que investir aí 22 milhões, segundo eles, já foi investido aí aproximadamente 8 milhões, né? e que falta muita coisa, né? A parte alta é uma emergência na questão do saneamento básico, a mudar a captação da rede de água, né? É da rede de água. Acima do Queixada, é um investimento grande para que se desfazesse, essas coletoras de esgoto, tem que ser ampliadas. Então, são vários investimentos e que nós estamos analisando, o prefeito Humberto visitou aqui a Câmara, contando alguns projetos que a empresa Saniago tem feito aí para captar investidores, né? Aí a empresa faz porceria com investidores para que realmente possa fazer os investimentos nas cidades que ela tem a concessão. E nós estamos avaliando isso aí e tudo e nós estamos analisando realmente que se eles têm um propósito de investir esses recursos até o ano 2016, há uma promessa, né? Há essa promessa. Mas como ainda falta algum tempo e a gente sabe que a emergência é tão grande, então tem essa possibilidade de estender um pouco esse contrato, mas o que acontece? Em contrapartida, mais investimento já está aí. Então, nós estamos aguardando aí e vamos conversar mais sobre esse assunto nos próximos dias, inclusive com o prefeito Humberto e com a Saniago para ver realmente a medida a ser tomada. É verdade, porque há um investimento muito grande em infraestrutura, de asfalto, né? Faz um asfalto novo agora, a prefeitura está fazendo com a parceria de financiamento com a Caixa e aí a Saniago não faz a rede de esgoto, não faz aquela água, a rede de água também, que alguns bairros ainda não têm, né? Enfim, é uma situação complicada, né? É, segundo levantamentos aí, para a rede de água falta pouco, aproximadamente 4% para ser concluída 100% a rede de água. Agora, a rede de esgoto, nós temos hoje 56% de rede de esgoto, então falta muita coisa, né? Por isso que você falou, faz os asfaltos, se não prever realmente os investimentos de esgoto, futuramente é o quê? Danificando os assaltos, né? Aí, sobe a prefeitura, a recuperação e o assalto não fica com a mesma qualidade. Não, fica, a gente acompanha aí, é uma diferença grande. É muito grande, danifica e nós estamos aí atentos aí. Muito bem, João Vassi Pérez, presidente do Legislativo, falando das audiências, principalmente a audiência pública do secretário João Furtado, teve aqui cerca de seis meses atrás, prometeu de reformar o presídio, aumentar, muita conversa e pouca ação. João Vassi, muito obrigado, a gente vai voltar a entrevistar você mais vezes para falar a respeito, porque esse ano é um ano legislativo, é um ano especial, é um ano de renovação das promessas, é um ano de eleição, enfim, um ano eleitoral que os vereadores têm que trabalhar e mostrar serviço. Já está aí, está vivendo um bom momento, a comunidade é testemunha, está vendo aí as obras acontecer, os lançamentos, muitas obras, muitos benefícios, mas nós não podemos acomodar jamais, quanto mais, nós precisamos buscar mais investimentos, que a cidade, ela pulsa, a comunidade, ela anseia por benefícios em várias áreas, não só de infraestrutura, mas de saúde pública, de educação, e nós precisamos estar atentos nessa questão de segurança pública também, nós não podemos deixar a coisa caminhar para um rumo muito ruim aí, onde pessoas que têm que ficar presas estão soltas aí, assustando a comunidade, então nós temos que realmente fazer com que esse benefício do presídio, essa construção desse presídio, ou até mesmo a ampliação da classe seja o que aconteça no tempo mais rápido possível.